Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um tema que vocês têm bastante curiosidade, que é E aí, posso ter somente um periquito australiano? Periquitos australianos precisam de companhia? Eu posso criar o meu periquito australiano sozinho? Ou eu preciso de um casal de periquitos australianos? Bom, gostou do tema do vídeo? Então já deixa o seu like aí pra mim, aproveita se for novo por aqui Já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho aqui embaixo também e ativa as notificações Porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e toda semana tem vídeo novo pra vocês no canal Aproveita aí também e já me acompanha lá nas redes sociais e agora, beijo comigo Bom gente, o Archimedes tá aqui, então provavelmente vocês vão escutar ele cantando aqui durante o vídeo Porque como vocês sabem, ele é cantor, então ele vai mostrar o dom musical dele pra vocês aqui no vídeo de hoje Bom, mas e aí, né? Posso ter somente um periquito australiano? Bom, tudo vai depender do tempo disponível que você tem pra dedicar a sua ave, tá? Periquitos australianos são animais que vivem em bando na natureza, então eles precisam sim de companhia Pra que eles possam viver bem, mas isso não quer dizer que precisa ser obrigatoriamente outra ave Por isso que eu falei do tempo disponível Se você tem disponibilidade pra passar a maior parte do dia com o seu periquito australiano Você pode ter apenas um ensino, tá? Só que você vai precisar distrair ele, interagir com ele, né? Ocupar o tempo dele, porque ele não se sinta sozinho, não se sinta entediado, sem ter o que fazer Bom, é muito importante que você interaja com a sua ave todos os dias, várias vezes ao dia Então se você ainda tem aí um periquito australiano assustado, eu já gravei um vídeo aqui no canal Ensinando como avançar periquitos australianos Também já gravei um outro vídeo ensinando como avançar periquitos adultos super assustados e aristas Então é importante que você conquiste a confiança da sua ave Por quê, né gente? Aves são diferentes aí de outros animais As aves elas precisam ser conquistadas pra que elas te aceitem ali como parte do bando dela E a partir do momento que você ganha a confiança da sua ave, né? Ela demonstra ali carinho por você, ela se sente segura com você Então é importante que você conquiste a sua ave aos poucos Bom, e mesmo que você tenha disponibilidade aí pra passar a maior parte do dia com a sua ave É importante que você tenha em mente, né? Que quando você precisar sair e ficar um bom tempo aí fora de casa É importante que você deixe a sua ave com alguma pessoa que ela já esteja familiarizada Que ela já conheça a voz, né? Que ela não tenha medo Pra que a sua ave não fique sozinha Bom, e quem estuda ou trabalha o dia todo? E aí, né gente? Bom, nesses casos é aconselhável que você tenha, assim, uma outra ave pra fazer companhia pra sua Porém, é necessário que você faça a quarentena, tá? Então não junte as duas aves Além disso, você precisa fazer também, depois desse tempo de quarentena, fazer a adaptação Então não tem como juntar as duas aves assim, tá gente? De uma hora pra outra Você precisa ter em mente aí que pode ser também que você tenha que criar as duas aves aí em gaiolas diferentes Porque uma ave pode acabar não aceitando a outra E aí uma ave vai fazer companhia pra outra, né? Cada uma aí em sua gaiola Bom, gente, se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo falando sobre adaptação Porque é um processo que pode ser bastante demorado Então no início vocês vão precisar aí colocar cada ave, né? Em um cômodo diferente Pra que elas possam ali uma escutar a outra E se acostumar ali com o canto uma da outra Depois, né? Durante um período de tempo que vocês fizerem isso Vocês vão precisar colocá-las aí no mesmo cômodo, né? Mas cada uma em sua gaiola Pra que uma observe a outra E acostume ali com a presença uma da outra, né gente? Então é um processo que pode ser bastante demorado Sim, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo pra vocês falando somente sobre isso Então me deixem saber aqui nos comentários Bom, gente, se vocês amam vídeos sobre periquitos australianos Já tem uma playlist aqui no canal Então já corram aí pra assistir E aproveitem também Já me deixem sugestões aqui nos comentários de vídeos Que vocês querem que eu grave pra vocês aqui no canal Com o Arquimed Um super beijo E até a próxima